Olá, como vai? Tudo bem? É nós aqui para a vez. Queria estar com você aqui. Muito bom, gostei. Gente, ontem eu rejuntei essa parede aqui. Foi um rejunte que eu misturei em dois rejuntes, cor corda e marrom. Porque o marrom estava muito forte, estava feio. Aí deu muito bom, ficou bem paguecido. A esposa não veio aqui para dar o palpite dela, não. Mas eu acho que ela vai gostar quando ela vir. Apesar de que ele sempre ia ver as coisas, sempre critica. Nunca fala que está bom. Mas eu gostei, está muito bonito. Não está destacando, não. Agora eu vou continuar rejuntando. O branco da parede lá e o meu irmão vai fazer o chão. Com corda, com corda. Mesmo passando no padrão do rejuntamento. Desculpa aí pelo zoeiro que ficava na rua, que não tem jeito. Sempre passa um ou outro. Nos últimos vídeos até melhorou, porque agora já tem já dentro de algum vidro. Então está bafando um pouco da zoeira. Olha, aqui eu preciso comprar um pacote novo. Um só não deu para fazer a casa toda. Eu vou gastar dois. Eu acredito que agora vai ter sobrado um pouquinho. Água e o rejunte, olha. E vou misturar com a batedeira. Batedeira não, é parafusadeira. Só que tem esse negócio de batedeira na ponta. Aqui a gente vai trocando de pouco a pouco até chegar no ponto que a gente quer. Gente, nessa parede dos fundos, eu usei o que sobrou do rejunte que eu misturei para lá, que foi muito, e coloquei mais um pouquinho de marrom nele. Eu acho que ficou até uma cor boa também. Ficou bem igualzinho a emenda. Não ficou aquela emenda forte. Mas pode até ser que quando acabar de secar, clavei um pouco. Vamos ver. Agora eu vou rejuntar isso aqui com um chinelo. A gente pega um pouquinho dessa massa e vai passando. Sempre deixando o mínimo possível de resto. Para facilitar, tanto na hora de limpar, quanto você faz a economia de rejunte. Parece que não, mas um saquinho desse de 5 quilos custa R$32,00. Não é muito baratinho, não. É um serviço fácil de ser feito. E leve. Você não faz força, não. Mas eu não gosto de fazer, não. Eu gosto de fazer serviço que rende. Isso aqui me dá um pouco de angústia. ficar aqui parado um tempão fazendo a mesma coisa aqui assim. Não é o que eu gosto de fazer. E aí E aí Música 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 Aqui agora eu pego uma espuma úmida e vou limpando o azulejo, e depois eu venho com um pano seco e já vou secando, para poder ficar limpinha. Música Daqui a pouco vai ficar russo, mas aí eu volto com um pano secinho depois e tiro o russo. Música 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 Música